Boa noite, bem-vindos ao canal Série Turcas é Demais. Antes de mais nada, eu peço a vocês para colaborarem se inscrevendo no canal e ativando os sininhos de notificações. Hoje nós vamos falar sobre a série Dayan e Ureijin. Eu assisti essa série até o quinto episódio, para terminar de assisti-la hoje. Então eu vou dar um spoiler para você, vou comentar a série, porque às vezes só você explicando o que se trata a série não chama tanta atenção, né? Aí eu já falo logo que ao final do resumo que eu vou passar para vocês, eu vou falar sobre um canal no Telegram que é muito interessante, onde você pode encontrar essa série e outras mais. Então, essa série que eu falei que é Dayan e Ureijin, significa sobreviver em português, né? Ela é turca, como já sabemos, que a série é turca, óbvio. Conta a história de Seray e o Atif, que são os protagonistas. A Seray é uma moça pobre, que mora num bairro pobre afastado de Istambul. Ela mora com o pai dela, a mãe, o pai dela se chama Atir, a mãe é o Van, e o irmãozinho dela se chama Selim. O irmão dela deve ter por volta de uns oito anos, é uma criança ainda. Gosta muito de jogar bola. O pai de Seray e Tari é viciado em jogos e deve muitas diotas, né? A mãe da Seray, ela é uma enfermeira que trabalha numa clínica. A Atif é um rapaz rico, criado em berço de ouro. Será que a Atif se vê a primeira vez, no momento em que ela está passeando com a sobrinha dela? A sobrinha não, a prima dela mais nova, desculpa. Uma priminha nova dela, assim, num porto, num cais, que pelo jeito é perto da casa dela, né? Aí as duas estão passeando, aí algo chama a atenção dela, que o Atif, né? Está em cima da plataforma pra pular, tipo aquele big jump, aquele esporte, né? Aí ele pula de lá, tal. Aí ela passa pelo local onde ele está e ele levanta o olhar na hora e eles cruzam os olhares. Se cruzam os olhares, eles se cruzam. Aí, tudo bem, ela entra no ônibus pra ir pra casa com a pequena, né? A prima dela. E ele entra no carro dele, é um carro potente, um carro de playboy, né? Aí ele estava correndo tanto que elas, no ônibus, elas viram o carro ultrapassar o ônibus em alta velocidade. E o pior de tudo, no celular. Então, o Atif, ele entra no bairro onde a Serai mora, ele passa pelo bairro em alta velocidade. E o irmão, infelizmente, o irmão da Serai está brincando de bola na rua na hora. E é atingido em cheio, assim, pelo Atif. Só que foi um acidente, assim, que ele estava no celular, lógico, ele foi imprudente, né? Ele estava no celular, porém, ele não foi querendo, ele realmente não viu. Inclusive, na hora, ele estava com o celular, conversando com o celular com a mãe dele. Aí, no momento que aconteceu o acidente, ele falou com a mãe dele que o que aconteceu, tal. A mãe dele orientou ele a sair de lá na hora. A mãe dele é uma vigarista. Vocês vão ver como é que ela é. Então, ele sai lá, deixando o menino caído ao chão, né? Desmaiado, desacordado ao chão, ele sai. Com a saída dele, a Serai chega com a prima e vê aquele tumulto todo, o pessoal todo lá. Já tinha chamado até a ambulância, se parece não me engano. Aí, ela chega lá, desesperada, tal. Já entra em contato com a mãe dela, a mãe dela vai pra lá. Aí, todos eles vão pro hospital. Enfim, chegando no hospital, aí ele é levado lá pra fazer uma cirurgia na cabeça, tal. Aí, depois da cirurgia, o médico informa a família que ele vai ficar com sequelas, né? Vai ficar sem andar. Não sabe ainda se essa sequela vai ser pra sempre, né? Enfim, então, devido a isso, ele vai continuar internado por uns dias e a Serai, e aí eles continuam, né? Indo visitar ele no hospital, tal. Aí, no momento que eles estão no hospital, a polícia chega lá falando que o responsável pelo acidente se identificou lá na delegacia. Ou seja, outra pessoa, que não foi o ativo que se identificou, viu? Foi outra pessoa que a família do ativo pagou, né? O pai do ativo pagou. O pai e a mãe, né? Pagou pra se passar pelo... O cara que atropelou. Aí, nisso... Com tudo isso e passando, o pai do ativo, ele fica... Não sei se ele sentiu realmente pena da criança, pena do pessoal, não sei o que realmente ele sentiu. Não deu pra perceber ainda. Só sei que ele manda o homem de confiança dele atrás do pai do Selim, né? Que, no caso, é o Tarrio, que é viciado em jogos. Aí, o homem de confiança do... É Sanal o nome dele. O pai do ativo se chama Sanal. O homem de confiança do Sanal manda entregar uma certa quantia de dinheiro pra ele, né? Só que, tipo assim, acho que ele com a intenção de dar uma qualidade de vida melhor pro menino, um tratamento melhor, tal. Só que o que acontece? O cara paga os agiotas que ele tava devendo, né? Sobrou uma boa grana. E no que ele tá pagando os agiotas, a esposa dele, Elvan, passa pela rua e vê ele pagando dinheiro, pagando essa quantia pra esses agiotas. Aí, ela o aguarda em casa. Ao chegar em casa, o Tarrio é questionado pela Elvan, né? A esposa, né? Onde ele encontrou dinheiro, onde ele conseguiu aquele dinheiro. E ele já começa a ficar nervoso. Aí, ele acaba falando que foi o pai, não tô lembrando, o pai do ativo, enfim. Que deu o dinheiro pra eles, tal. Só que, tipo assim, ela raciocinou na hora e perguntou, né? Indagou a ele. Por que que ele deu dinheiro? O que que ele tem a ver com isso? Por que que ele pagou pra você? Aí, a Elvan fica questionando, ele apela. Nisso, a Elvan resolve ir atrás deles. Aí, a Elvan simplesmente pega, vai na casa do Sanal, bate na porta. E não é atendida, óbvio, né? Os seguranças a detêm com arma de choque, né? Ela desmaia. E os seguranças a levam de volta pra casa dela. Lá, o Thaí já tá lá, tá ao acordar. Eles começam a discutir uma discussão muito feia. O Thaí bate nela várias vezes. Numa dessas vezes, ela cai fortemente ao chão, né? Aí, ela levanta e fala que vai falar pra polícia. Vai contar pra todo mundo, tal. Que ele vendeu a vida do filho dele, tal. Aí, o Thaí, desesperado, né? Porque ele é louco, ele é obcecado por dinheiro. Desesperado, fala que vai matá-la. Aí, começa a enforcar a Elvan, a esposa dele, né? Nisso, ela no chão, ele enforcando ela. Ela tateou no chão a tesoura, pegou a tesoura e enfiou nele. Ela, sem querer, acaba matando o marido. Aí, ela vai lá pra porta, toda com as mãos ensanguentadas. E fica desnorteada, sentada na porta. Aí, a Serai tá chegando. E vê ela daquele jeito. Ela não fala nada. A Serai entra na casa e vê o pai morto. Aí, eu acho que a própria Serai chama a polícia. Ela é presa, levada presa. A Serai entra em desespero, óbvio, né? Que o pai morto, o irmão internado no hospital. Provavelmente vai pra cadeira de rodas. E a mãe presa, né? Aí, o que acontece? A Serai vai pra casa do irmão, né? O irmão mais velho do Thaí. Que tratava ele como filho, inclusive, até dinheiro pra jogar. Ele dava pra ele. E aí, ficou combinado de quando o Selim sair do hospital e ir pra casa do outro irmão dele, né? Enfim. Aí, a Serai vai realmente morar com esse tio dela. A casa deles, onde eles moravam, é esvaziada. No momento em que é esvaziada, a mulher do tio da Serai, a qual ela vai morar com ela, encontra o envelope com dinheiro, né? Que foi o causador da morte, praticamente. Aí, a Serai, morando com ela, é tratada praticamente como empregada doméstica, né? Aí, até então, ela arruma um emprego. Um emprego numa cafeteria. O primeiro emprego que ela arruma é numa cafeteria. Só que ela é assediada pelo gerente. Ela logo não fica. Ela logo se demite no primeiro dia. Aí, ela arruma outro emprego numa cafeteria de gente famosa, né? Onde gente famosa frequenta. Uma cafeteria de alto nível. Aí, lá nessa cafeteria, vai ter um evento. Um evento no qual a Tiff vai. Chegando lá, o atiff começa a cercá-la, né? Com olhares e tal. E ela começa a olhar pra ele também. A gente vê que começa a surgir um certo interesse pelas ambas partes. Só que o atiff cerca ela de uma forma que ela deixa cair uma bandeja com champanhe no chão. E, por causa desse fato, ela é despedida. O que acontece? No outro dia, o atiff vai atrás dela. No outro dia não, mais tarde. O atiff vai atrás dela no ponto de ônibus. Aí, chega até a entrar num ônibus sem ter um centavo. Ele nem sabia como pegar ônibus. Criança pegou um ônibus na vida. Aí, conversa com ela e tal. A gente vê que eles estão mais envolvidos. Aí, ele conversa com o rapaz, o dono, que é amigo dele, pra readmiti-la. E ela é readmitida. Aí, ele começa a frequentar mais essa cafeteria, que funciona também como uma boate, praticamente. À noite, vai eventos. E eles começam a se envolver cada vez mais, até o dia que eles se beijam. E eles começam a ter um relacionamento. Porém, até o momento que eu assisti, até o quinto capítulo, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe que o atiff foi o causador do acidente do irmão da Serai. Ninguém sabe. Inclusive, quando aconteceu isso, o atiff foi mandado pra fora de Istambul por um tempo. E ninguém sabe que foi ele que cometeu o atropelamento, né? Aí, a dúvida é a seguinte. Será que vão descobrir? Então. Aí, vão ficar pra vocês descobrirem. Vocês têm que assistirem. Agora, pra vocês assistirem essa série, Dayan e Origim. Eu vou deixar o nome direitinho na descrição. Vocês vão no Telegram. E acessem o canal Paixão Turcas. Dois, se não me engano. É a dois. Paixão Turcas, dois. Aí, vocês pedem pra entrar no canal. Vocês vão ser aceitos. Depois, dentro do canal, tem série finalizada, ciúme turco, séries em andamentos. Vocês vão em série em andamento, que ela tá lá. O link pra vocês assistirem e tudo. É uma série super... É aquela série mesmo. Tradicional turca. Que todo mundo gosta de assistir. Com muito drama, muito romance. Muita confusão. Com... Enfim. Gostaram? Curtam, por favor. E se inscrevam, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.